Roda, 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 Roda Maria Vamos ver quanto você vai ganhar Eu nunca nem cheguei a imaginar Roda, 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 Roda Maria Foi para mim o maior veio todo para mim Um milhão em barras de ouro Roda, 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 Roda Maria Rica, Rica Eu estava podre de rica Mas agora, quei da droga do meu dinheiro Virgem Maria, misericordia de mim Nossa Senhora, me salva desse fim Eu rezei antes e a Senhora me atendeu Não quero morrer como o primo dir seu Semana passada eu estava deprimida Estava pobre, acabada e falida Ontem eu estava rica, toda linda Milionaria para falar a verdade Mas agora, quei da grana Mas agora, quei da grana Roda, 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 Roda Maria Vamos ver quanto você vai ganhar Eu nunca nem cheguei a imaginar Roda, 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 Roda Maria Foi para mim o maior veio todo para mim Um milhão em barras de ouro Roda, 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 Roda Maria Rica, Rica Eu estava podre de rica Mas agora, quei da droga do meu dinheiro Roda, 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 Roda Maria Vamos ver quanto você vai ganhar Eu nunca nem cheguei a imaginar Roda, 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 Roda Maria O primeiro maior veio todo para mim Um milhão em barras de ouro Roda, 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 Roda Maria Rica, Rica Eu estava podre de rica Mas agora, quei da droga do meu dinheiro Gastei, gastei cada centavo em joias E porcarias que não se encontram no mercado Drogas, vários tipos de narcoticos Eu era rica Mulheres ricas nunca ficam pobres Gastar com droga é coisa de nobres Quei da droga do meu dinheiro Semana passada eu estava deprimida Estava pobre Acabada e falida ontem Eu estava rica, toda linda Milionaria para falar a verdade Mas agora, quei da grana Roda, 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 Roda Maria Vamos ver quanto você vai ganhar Eu nunca nem cheguei a imaginar Roda, 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 Roda Maria O primeiro maior veio todo para mim Um milhão em barras de ouro Roda, 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 Roda Maria Rica, Rica Eu estava podre de rica Mas agora, quei da droga do meu dinheiro Roda, 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 Roda Maria Vamos ver quanto você vai ganhar